Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã dos dias 6 de agosto, uma terça-feira, vamos aqui para os destaques do nosso JC nesta manhã. Você confere aqui neste momento os destaques, olha só, falando de esporte, time dos primos foi vitorioso no campeonato de futebol Caraibão Sul. Está aí organizado pelo grande esportista Hernandes Miranda, o resultado, os dois times ficaram para a final, sendo o Caraibão Sul o campeão, o vitorioso, o time dos primos do campeonato Caraibão Sul. Segundo destaque, morre em Teresina a senhora Fernanda Maria de Araújo Almeida, ela é irmã do Marcos Veras, do Márcio Veras, do integrante da administração municipal. Terceiro destaque, internauta, grava vídeo de queimada em terreno, em Barra do Lance. Está aí gente, pessoal, nem cidade pequena, localidade pequena, pessoal, respeita a natureza. Mais um destaque aqui, pelo torno de trânsito do terceiro BPM, realiza a operação educativa. Está aí matéria enviada pela assessoria de comunicação. E encerrando aqui, no quinto destaque, sempre há tempo de dizer, feliz aniversário para alguém especial. Aniversário da Gisilda, parabéns, muitos anos de vida. Rápido aqui, esses são os nossos destaques, nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JTC, 24 horas, com você. Tchau. Tchau.